O cavalo ligou pra NET pra reclamar. O cavalo... O que ele fez no final do atendimento? Interrogação. O cavalo... O cavalo ligou pra NET pra reclamar. Primeiro, deixar clara minha indignação. Cavalos não... Não ligam pra NET. Cavalos não ligam de forma geral. Se ele tem problema na linha, se ele quer cancelar. Ou se ele quer passar um trote. Ele pode usar o site dele. Da... 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 NET... Anotou o número do POTOCOLO.